Isso que a Netflix tá fazendo é ridículo. Uma empresa no topo como ela, mas que tem muitas concorrentes fortes, não deveria ser anticonsumidor desse jeito. Isso aqui é anticonsumidor, galera. Isso aqui é terrivelmente anticonsumidor. Parece as coisas que as empresas que ficam brigando contra a pirataria. Não dá pra brigar contra a pirataria, rapaziada. E você acha que isso que a Netflix tá fazendo vai gerar o quê? Vai gerar mais pirataria pra ela. Muita gente parou de piratear muita coisa por causa da Netflix. Porque era um preço baixo, que você tinha acesso um monte de coisa e tal. Vão voltar. A galera vai cancelar o serviço. Muita gente reclama do catálogo da Netflix. Eu sou um dos que defende. Eu acho que o catálogo da Netflix é muito bom. Tem muita porcaria? Tem. Mas você acha coisas sensacionais lá. A Netflix representa uma revolução no entretenimento. Eles foram tão importantes. E agora estão fazendo isso. cobrando para o compartilhamento de 100. Que porra é essa, galera? Isso não existe. Aí a gente viu o amigo aqui, o Filipinho, falar ó, engraçado que pelo Código Civil não sou obrigado a ter uma única residência. Tampouco pela Constituição Federal. Pois vão meter o Netflix no Procon. E tem que meter mesmo. Foda-se. Tem que meter. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Direito Civil Brasileiro compreende que família não precisa residir sobre o mesmo teto. Previdenciário também. Então a Netflix resolveu que está acima de todas as leis do país. Honestamente, toda entidade de defesa do consumidor precisa comprar essa briga, além do Procon. O Procon já entrou, tá? E a gente vai falar sobre isso. E aí está aqui o Críticas Sociais Duvidosas bota os preços. HBO, R$34,90. 30% de desconto com Mercado Livre. Catálogo ótimo. Realmente. Disney Plus, MyStar Plus. R$14,90 com Mercado Livre. Catálogo ótimo. Prime, R$14,90. Catálogo médio, mas diversos benefícios. É, muitos benefícios. Mas o Prime. Netflix, R$55. Catálogo fraquinho agora. Não, catálogo fraquinho, discordo. Mas R$55 é o mais caro. Meu Deus, rapaziada. É, muitos benefícios.